Música Você tá vendo isso aqui? Não, você tá vendo isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? É o meu canal Meu canal Isso aqui é o meu canal É, seu canal é bosta Não vale nada É um lixo Seu canal não presta um monte de bosta É isso mesmo que o meu canal é? Só tem um porém, cara Eu tenho uma notícia pra dizer pra vocês O meu canal Foi visto por mais de Meio milhão de pessoas Nossa Meio milhão de pessoas É gente pra caramba, velho Nossa, mano Noooos Os caras dizem que meu canal é uma bosta Dizem que não presta Dizem que é isso Dizem que... Cara, meio... Mais de meio milhão de pessoas Assistiu a bosta do meu canal Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É meio milhão E daí, né? Isso não é muita coisa não, mano Tem gente aí que tem 50 milhões, velho Pô, o cara tá se achando, mano Com meio milhãozinho de pessoa, velho Nossa, ele tá se achando Cara, eu me acho mesmo Você sabe por que que eu me acho? Porque até um dia desse eu tinha 10, 20 visualizações no meu canal E agora eu tenho meio milhão de pessoas É meio milhão de pessoas que assistiu A bosta que vocês dizem que é o meu canal, mano Poxa, velho Isso pra mim é uma alegria maior do mundo E eu quero contribuir Compartilhar essa alegria com todos vocês Hoje, meus 4.150 inscritos Muito obrigado por fazer isso acontecer Meio milhão é gente pra... Meio milhão é gente demais, cara É muita gente mesmo Bom, galera E dentro desse assunto eu quero dizer a vocês Que o nosso canal, ele deu uma pequena pausa Por que que ele parou, mestre Spider? Por que? É o seguinte, galera É o meu canal O meu computador Ele foi hackeado de uma forma Que eu tive que formatar ele 5 vezes, mano Sabe o que é 5? Não é 1, não é 2 Cara, é muita coisa, velho E eu perdi todos os meus arquivos Até um HD externo que eu guardava Tudo que era do canal eu perdi, mano Porque um filho da mosca Que não tinha o que fazer Ele simplesmente chegou e disse Eu vou lá e vou ferrar com o PC do mano... Do... do mano me enganou Com o PC do mestre Spider Vou acabar com ele Ele não vai mais gravar vídeo Mas eu tô aqui de novo e vou continuar gravando Porque eu sou pau, velho Galera, e é o seguinte É... a gente tem algumas séries aí Que é o Total Sobrevivência Que eu não estou conseguindo recuperar o mapa, mano O mapa que a gente tava jogando E possivelmente a gente possa perder essa série E vai ficar perdido no mapa O mapa de... de... super mods É... a gente vai ter como reconstruir Ainda bem, né? Eu vou reconstruir E a gente vai lançar mods Não mais da 1.7.10 Mas todos os mods da 1.11.2 Ou seja, vai ser muito, mas muito, mas muito legal E a gente já tem um mod aí dos dinossauros e tal E vai ser muito legal Só peço a vocês um pouco de paciência Estamos terminando de organizar o meu PC Vai ter aí CSGO Vai ter Paladins Vai continuar o Clash Royale E Minecraft, claro E aquilo que vocês... é... não puderam fazer até hoje pelo meu canal Eu peço a vocês, por favor Que espalhem meu canal pra todas as pessoas Para que nós possamos chegar a 5K, galera 5K é nossa próxima meta E eu preciso de vocês E outra coisa Quando nós completarmos 5 mil inscritos Haverá sorteio de Minecraft original A conta Minecraft original Que não é todo mundo que pode comprar Mas o canal Hora Vaga vai sortear pra vocês Porque vocês merecem Desde já Muito obrigado Deixa seu like no vídeo Contribui, compartilha E até a próxima Fui!